Já coloquei aqui e tal, já apertei a rondana, meu vidro já tá alinhado com o meu trilho aqui, ó. Agora, essa folguinha aqui, ó, essa folga aqui entre o vidro e a parede, ó. Ó, a minha mão entrando aqui. Então o que acontece? Essa porra de correr, acontece isso. A gente tá o vaso sanitário, a pessoa vai estar ali. E vai ficar essa brechinha aqui, ó. Dá pra ver o papel higiênico ali, ó. O que eu vou usar aqui? Aqui eu vou usar o perfil de alumínio, que ele é de 1 polegada por meio, esse daqui. Vou mostrar aqui a faça. Aqui, ó. Vou usar esse perfil aqui. Ele vai ficar colado aqui, ó. Ele vai ficar aqui colado. Nessa lateral. Ele vai entrar aqui, pra poder esconder um pouco da visão interna lá do banheiro. Vou cortar ele na medida. Aqui a minha porta, ela tá mal a folga aqui, ó. Que dá pra eu tirar o meu vidro e colocar de novo. Caso você regule tua porta e teu vidro fique bem aqui em cima aqui, ó. No trilho. Não tem como você tirar ela e colocar de novo sem mexer na regulagem. Então, tem que prestar atenção se você coloca o trilho antes, antes de regular a porta ou dar o aperto final da porta. Senão, você vai ficar regulando e desregulando o que você fez no tempo errado. Agora, eu vou tirar minha porta aqui e vou colocar o perfil aqui do lado. Então, eu vou tirar minha porta aqui e vou tirar minha porta aqui e vou tirar minha porta aqui.